Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado chegando aqui na cabanha Amarilo, o meu amigo Betinho Música Aqui me ponho a cantar, no compasso da guitarra, que o índio que se desgarra, nunca mais pode parar Bueno moçada, então estamos aqui na cabanha Amarilo, do meu amigo Betinho Um cara flor de especial, que eu tenho um conhecimento de mais de 20 anos de amizade com essa pessoa O sem alambrado é um programa que retrata diretamente o homem do campo Que traz a cultura, a arte, a lida campeira e geralmente falando do cavalo crioulo E hoje nós temos uma grande intervenção nessa nossa lida, que vamos falar do cavalo quarto de milha Uma raça maravilhosa, uma raça que não tem por onde se achar mais argumentos e qualidades para essa raça maravilhosa E o Betinho vai nos dar toda a explanação, todo o trabalho com cavalos premiados Um trabalho que ele já vem tendo há tempo com cavalos quarto de milha E assim nós vamos fazer programas macanudos aqui na cabanha Amarilo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti